Música Estamos de volta no segundo bloco do Observatório Cultural de hoje, conversando e conhecendo um pouco mais sobre a vida e a obra do artista guarabirense Adriano Dias. Adriano, a sua arte naif também é conhecida por transgredir um pouco o que se espera da arte naif chamada clássica, no uso das cores, na profundidade das obras. Fala um pouco sobre o que marca a tua obra, a obra de Adriano Dias. É, isso é uma coisa interessante. Tem um crítico de São Paulo, o Álvaro Nassalha, ele é o criador do Instituto Internacional de Arte Naif. E aí ele me pediu material para poder botar lá no blog, no site do Instituto, e quando eu mandei o trabalho para ele, ele depois me mandou um texto que eu achei muito interessante. Ele disse, você conseguiu me deixar num grande cheque, numa grande dificuldade. Você tem as cores dos naifes clássicos, eu uso as cores puras, chapadas dos naifes clássicos, e consigo me enquadrar numa categoria bem contemporânea dos novos artistas naifes. Quando eu uso essa questão da profundidade do meu trabalho, ele tem perspectiva, mesmo sem ter luz e sombra, que isso é a grande diferença. Eu não uso recurso de luz e sombra no meu trabalho. O meu trabalho tem uma projeção pictórica a partir do maior ou menor tamanho das figuras que eu vou botando no quadro. Isso é um negócio bacana. E aí ele dizia, eu vou lhe botar temporariamente entre os naifes contemporâneos, mas vou matutar até ver se você realmente não deve vir para aqui para os naifes clássicos. Porque realmente a minha paleta de cor, eu consigo ter essa coisa bem clássica, e aí a influência clara de Alexandre, de Clóvis, não tem como fugir da influência desses artistas, que foi tão importante na minha formação. Eu cresci vendo Alexandre já com a obra consolidada, Clóvis consolidando uma carreira, a partir dessa ótica do trabalho chapado, sem nuances, sem muita sombra. E aí consigo botar o que é meu. Essa coisa, como eu vejo em 3D, eu consigo ver em três dimensões, me fazia falta na obra desses artistas, essa coisa da profundidade, do campo e da figuração. O meu trabalho é figurativo, por mais que eu tente fugir, mas ele representa uma cena cotidiana e que por isso que às vezes as pessoas se identificam. Porque em algum momento alguém já passou por aquela situação. Eu me recordo daquele trabalho ali da Casa de Farinha, na abertura da exposição dos arnissagens, tinha um senhor, seu Augusto, ele ficou o tempo todo meio inquieto. Ele ia para lá e voltava, ia e voltava aqui para o São Francisco. Ele dizia, esse quadro é a minha infância. Esse quadro era o que eu fazia durante a minha infância no interior. Como é que eu faço? Mas eu gostei muito do São Francisco, eu disse, eu era os dois. E ele ficou naquela dúvida, mas ele se identificou com o trabalho. E muitas pessoas, outro dia estava aqui, sendo feita uma visita com os jovens lá da FUNAD, que tinham algum tipo de deficiência. Eles quando chegaram nesse universo colorido aqui, eles enlouqueceram. Chegaram de frente ao quadro da capoeira, um deles que tinha dado, fazia capoeira e já começou a jogar os pés, quer dizer, eu consigo trazer as pessoas para o universo cotidiano delas. De alguma forma, em algum momento, as pessoas já viram isso, já passaram por isso, já viram a pipa. Talvez não tenham soltado a pipa, mas já vi alguém brincando de pipa. Então isso é muito bacana. Eu acho que isso é o que faz a diferença do meu trabalho e que me coloca nesse cenário aí do circuito de arte na IFE como uma coisa realmente bem própria. O meu trabalho tem uma marca, tem um jeito de fazer, que se diferencia dos demais companheiros aqui do estado da Paraíba e mesmo do Brasil. O meu trabalho tem uma singularidade muito forte. Você brincou agora com a história. Leva os dois quadros, né? Essa coisa de mercado, como é que fica essa questão do artista que faz, que ama o que faz, mas não dá para fazer por amor, com amor. Como é que fica essa coisa de sobreviver da arte? Como é que você tenta vender seus quadros? Você tem usado também o ambiente online, virtual, para vender seus trabalhos? Como é que fica essa parte da venda das obras? Isso é importante, Daniel. Até porque eu fiz a opção de morar no interior. Então, eu tenho que ter claro de que eu tenho que ter um preço na minha obra que me permita vender no interior e que venda aqui também, que não seja uma coisa tão dispare com o mercado. Então, eu, assim, o currículo que eu já consegui montar me permitiria até ter um preço maior no meu trabalho. Mas eu recuo, dou esse recuo, eu acho que não é recuo, é reconhecimento de que eu fiz a opção de morar no interior. Não adianta eu fazer, cobrar preço mirabolante nas minhas obras e não vender lá onde eu moro, e é lá que eu vivo. Eu moro numa região que tem 330 mil habitantes e fiz a opção de morar entre esses 330 mil habitantes, de forma que são com eles que eu tenho que conviver, primeiro, primeiro. E é para esse público que eu produzo. Então, eu tenho muito claro isso na minha cabeça. O mercado, ele existe realmente, é um mercado, a Paraíba tem um mercado muito forte, muito forte. É claro que agora com essa crise que esse país está vivendo, né, assim, as coisas deram uma esfriada, isso foi em todo canto. A internet realmente é um meio fenomenal, tem obras que eu ponho na internet e com cinco minutos eu consigo vender. É uma coisa, assim, muito rápida, a internet é uma coisa muito... Porque tem colacionadores hoje no mundo inteiro que vêm e na mesma hora ele quer. Então, é uma coisa bacana hoje na internet que você consegue estreitar esses laços comerciais. E, assim, é uma coisa muito segura. Até agora eu não tive problema nenhum de fazer essa transação via online. Mas o mercado, ele exige de um artista muita disciplina, sobretudo produção. É inconcebível que o artista realmente não se programe para poder inserir isso no mercado. E tem coisas que você tem que começar a buscar alternativas. Porque você precisa no seu ateliê ter outras opções. Se ficar só preso às telas, talvez seja mais difícil você poder vender. Mas você pode ter um souvenir, uma camisa, uma outra coisa com a sua obra que lhe permita você poder oferecer ao cliente uma outra alternativa. Uma gravura, num preço mais em conta, um desenho. Essas alternativas. Eu acho que isso é importante. Poder sobreviver de arte hoje é a partir de tudo você poder ter essa flexibilidade de poder estar produzindo outros elementos a partir da sua obra que lhe permita você estar, digamos assim, facilitando o acesso ao seu trabalho. Lembrando que as artes visuais, eu digo sempre, para mim é a expressão artística mais cruel. Porque você sabe, o músico faz uma música, o compositor que faz uma música, e se uma música dela der certo, ele vai ganhar dias autorais o resto da vida dele todinha por aquele trabalho que fez. Justo demais. O artista visual não. Você faz um trabalho, gosta, depois que ele vai se embora, acabou-se. Acabou-se. Não tem outro trabalho do mesmo. E aí você vai ter que passar todo o processo criativo de novo. Você faz um espetáculo de teatro, as pessoas pagam para ver seu espetáculo de teatro. Um show de música as pessoas pagam. Ninguém quer pagar para entrar em uma galeria para ver uma solução de artes visuais. Então veja como ela é mais, digamos assim, sofrida em relação a essa coisa de como você oferecer o seu trabalho. Os outros segmentos você consegue ter, digamos assim, mais facilidade de captar recursos para a sua manutenção. Nas artes visuais tem esse problema. Quando você vende, você se dissuou de trabalho, acabou-se. Então é preciso você criar essas alternativas, de ter mais souvenirs, de ter outras alternativas mais barateadas para poder ter esse seguro. Para mim aqui a exposição está sendo um sucesso. Consegui ter realmente... Superou minhas expectativas de venda, pela realidade que a gente estava agora vivendo no mercado. A gente está realmente parado, o mercado está parado. E aí eu posso dizer isso com segurança, porque a gente vinha com uma certa lógica dentro desse mercado, sobretudo online. E a gente viu que deu uma travada, travou geral realmente, as coisas pararam. Mas é possível. Sabe, Daniel? Eu acho que é muito possível você poder viver daquilo que você faz, acreditar. E eu tenho uma experiência para mim muito forte, porque eu... Quando foi no início da década de 90, que eu cheguei a estar lá contando com você, a década de 90 eu dei uma parada. Quase a década inteira. E aí você vai buscar a formação, essa coisa da universidade e tal, e acaba deixando as coisas que você acredita meio que em segundo plano. Até porque, logo no início, ter retorno é muito difícil. É muito difícil. E aí passado um certo tempo, quando foi... Eu vim trabalhar aqui em João Pessoa um período, e em 2004 eu tive um bronquospasmo, eu tenho asma, e me acordei na UTI. E quando eu me acordei na UTI, eu me dei conta que não tinha uma única obra na minha casa pintada por mim. E isso me deu uma pano, me deu um... Sabe, me fez muito mal, porque depois eu ia morrer de ficar sem nada, e não de trabalhar para os outros. E faz cinco anos, na verdade, que eu retornei o meu trabalho. E em cinco anos eu obtei o meu trabalho para o mundo. Para o mundo. Então errado estava eu. De ter abandonado o que eu sempre acreditei, que eu sempre queria fazer, para, em nome de... Buscar uma estabilidade, um conforto maior, e fazer, e não arrumar nada. E não arrumar nada. Então, em cinco anos eu botei o meu trabalho para a Europa. Hoje o meu trabalho consegue entrar no circuito de arte internacional. Todo ano eu tenho convite para estar na Europa. Me faltam realmente condições e apoio, né? Para a gente poder estar nesse circuito de forma mais afetiva, de forma mais, digamos, representativa nesse país. Aqui no Brasil, também. O meu trabalho consegue ser aceito. Então, são cinco anos, na verdade, que eu voltei a trabalhar. Depois que eu renaisci, faz cinco anos que eu voltei a trabalhar. E nesses cinco anos eu tenho conseguido, sabe, levar o meu trabalho para toda parte desse planeta. Na América do Norte, eu já botei meu trabalho. Eu tenho na Europa, entendeu? Tive um convite agora para ir para a China, mas aí ficou inviável, realmente, porque os custos eram muito altos. A gente gasta muito, né? É um investimento muito alto para você poder circular com o seu trabalho. Porque você diz, não é uma exposição na Europa, mas você tem o custo de postagem, tem que mandar, mandar fazer um seguro. Tem um custo em si em torno disso. E quando você não vende o trabalho, que ele retorna, você tem o custo de trazer de volta o trabalho. Então, é muito alto esse custo para a gente. Adriano, e o que é que a gente pode esperar num futuro próximo aí, das suas próximas exposições, das suas próximas coletâneas? O que é que a gente pode esperar da próxima leva de trabalhos de Adriano Dias? O que é que você está tramando por aí? É, eu estou, assim, fazendo agora o contraponto. Na verdade, eu estou começando a construir uma exposição para o ano que vem. Na verdade, agora, fugindo das cores, né? Eu já comecei a trabalhar, vou fazer uma exposição com estilo gravuras, né? Vou fazer uma exposição preto e branco. Tem tudo a ver com a história de Guarabira, a história cultural de Guarabira, dos folhetos de cordel. Isso, então eu estou numa luminência de resgatar essa produção de estilo na cidade, que se acabou, que quase ninguém faz mais estilo gravurinhado na cidade de Guarabira, e resgatar, sobretudo, o suporte do papel. Para mim, eu estive observando, eu encontrei um papel meu de 87, por 30 anos, amarelou, amarelou, mas está lá a obra. E aí tem uma série preconceito de muita gente com suporte do papel, não, porque acaba, porque... Depende de como você guarde. Se você guardar uma tela no lixo, ela se acaba, do mesmo jeito. Eu acho que é uma questão de como você, que comprou, que vai estar com a obra, cuida dela. Se você cuidar bem dela, não pode ser papel, pode ser pedra, pode ser no que for. Ela vai ter a durabilidade. E aí, o ano que vem, eu quero fazer uma exposição com trabalho nos limbicos de pena, que foi com quem eu comecei, em 88. E aí, o ano que vem, faz 30 anos que eu comecei a trabalhar, 2007. Então, em comemoração desses 30 anos, eu quero fazer uma exposição da forma como eu comecei, em preto e branco, com nanquim, com gravura. E aí, fazer esse retrospecto desses 30 anos de carreira, no momento, não pense em botar telas, não. Tem algumas pessoas pedindo para poder fazer uma mescla e botar umas telas para fazer uma amostra comemorativa. Para hoje, eu diria a você que é uma amostra com xilogravura e com desenho. Um trabalho mostrando de onde eu vim. Eu vim, realmente, do trabalho em bico, um trabalho mais minucioso. Aí, Clóvis, chegou um dia lá em casa e disse, meu amigo, mas você tem tanta paciência de fazer tanta coisa pequenininha, miudinha, de Clóvis, é porque eu vim daqui. Quando eu mostrei um bico para ele, ele disse, não, está explicado. Porque você tem tanta paciência de fazer tanta coisa pequena, tanta coisa com detalhes, muito pequena no meu trabalho. São telas grandes, mas trabalhadas, geralmente, com pincelhas muito finas, porque são muitas coisas minuciosas, pequenininhas. Então, para 2017, eu quero fazer essa amostra de 30 anos para mim, tentando, resgatando a caixão do bico de pena em papel e xilogravura. E fazer uma amostra em preto e branco, que foi o meu primeiro momento, quando eu entrei na Arte Atual Paraibana, em 88. Na verdade, a exposição foi em 87, com o Samuca. Mas, em 88, foi com um desenho que eu entrei no meu primeiro catálogo. Primeiro catálogo importante, que me catalogou, que me jogou para o cenário nacional de artes. E, a partir daquele catálogo, eu recebi diversos convites, de exposições, de galerias. Como é importante, um catálogo. E aí, fica também a deixa. Está na hora da Paraíba poder reeditar uma coisa como aquela. Está na hora de a gente poder saber qual é, hoje, a produção visual do estado da Paraíba. A Paraíba tem uma produção visual fantástica. Se você for para essa coisa mais, como dizem as pessoas, contemporânea, tem muita coisa boa. Se você for para a arte naif, como diz, tem um celeiro de coisa boa. Se você for para outras linguagens, tem muita coisa boa. Fotografia tem muitos nomes fantásticos. Então, era preciso que a Paraíba pudesse, realmente, mostrar a sua cara. O que é essa produção visual da Paraíba, hoje? Eu sinto falta. E aí, para mim, foi o marco, foi em 88, naquela exposição. E, em 87, eu quero fazer esse, digamos assim, selar a minha trajetória com essa exposição, com estilo gravuras. E 2017, ano que vem. 2017, ano que vem. Em 2016, eu fico com esse trabalho e quero circular com esse trabalho. Sabe, Daniel, eu tenho um convite para poder estar no Rio. Depois de desmontar aqui, eu vou ao Rio. Eu quero fechar lá no Mian. No Museu Internacional de Arte Naif. Eu quero me levar esse trabalho para o Rio, São Paulo e Brasília. Essa mesma exposição. Eu quero circular com ela por mais outros locais. Então, é uma exposição que, para mim, não encerra nesse momento. Ela vai ter esse caráter de poder circular para alguns outros centros que têm interesse de chegar. Em São Paulo, eu tenho um convite da Casa de Portugal, para poder fazer a exposição da Casa de Portugal. Em São Paulo. Então, eu vou agora, no segundo período, aí no segundo semestre, fechar essas agendas e aí circular com esse trabalho por onde eu puder até o ano que vem. E aí, nesse primeiro tempo, construir essa nova exposição, porque eu acho que a gente tem que continuar a nossa produção e trabalhar sempre. Adriano, foi um prazer conversar, poder conhecer um pouco mais da tua vida e da tua obra. Aproveito também para agradecer ao pessoal da Usina Cultural Energiza por receber hoje o nosso Observatório Cultural. Eu encontro você no próximo Observatório. Fiquem ligados na programação da TV Assembleia. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho